O compacto Roadster BMW Z3, pilotado pela primeira vez por James Bond, completa 25 anos de uma saga de muito sucesso. Olha só! Já se passaram 25 anos desde o início da produção do Z3 na fábrica de Spantaburg, nos Estados Unidos. Este Roadster compacto foi o primeiro BMW a ser construído em uma fábrica do BMW Group fora da Alemanha. E a sua história é repleta de sucessos, graças às quase 298 mil unidades fabricadas. Seu primeiro condutor foi ninguém menos que James Bond, durante o 17º filme da saga 007, Golden Eye. A estreia ocorreu em novembro de 1995 e o BMW Z3 foi o fiel companheiro do ator, Percy Brosnan, então intérprete do personagem. Curiosamente, o veículo que aparece no filme se encontra atualmente no Museu da BMW, em Munique. Nesse mesmo ano, a série limitada BMW Z3 James Bond Edition, com apenas 20 unidades, foi lançada no mercado nos Estados Unidos. Seu sucesso foi grande e a produção teve que ser aumentada para 100 carros. No início de 1996, toda a produção anual do Z3, cerca de 15 mil unidades, já havia sido comercializada. A carroceria do BMW Z3 foi projetada por Joji Nagajima, que também criou as linhas do BMW Série 5 e BMW Série 3. O BMW Z3 continuou a fórmula característica de um BMW Roadster. Capô longo, traseira curta, posição de direção mais recuada, quase no eixo traseiro. O BMW Z3 foi um sucessor digno, em tamanho compacto, do lendário BMW 507 dos anos 1950. O design foi capaz de combinar perfeitamente formas modernas e ousadas, com detalhes clássicos, como as gelras laterais. Hoje, o design do BMW Z3 é considerado um clássico atemporal, e o modelo possui fã-clubes espalhados em todo o mundo. Quando o BMW Z3 foi lançado, os powertrains disponíveis eram os conhecidos motores de quatro cilindros de 115 cavalos e 143 cavalos de potência. Em abril de 1997, chegou o inesquecível motor 2.8 litros de seis cilindros em linha com 193 cavalos. E, além disso, o BMW M apresentou o BMW Z3 Roadster M, com motor 3.2 litros com 321 cavalos. Com este motor, igual ao do BMW M3, o BMW Z3 tornou-se um esportivo de alto desempenho. Em 1999, quase 170 mil unidades do BMW Z3 já haviam sido vendidas, e o modelo foi ligeiramente atualizado, com uma traseira mais musculosa, novas lanternas traseiras e um farol com aro cromado, que lhe conferiu a nova aparência. A última unidade a ser fabricada na planta de Spantabuco saiu de linha de produção em 28 de junho de 2002 e está em exibição no Museu da BMW. Sem dúvida, uma homenagem ao Roadster que ofereceu aos seus condutores todo o prazer de dirigir da BMW. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti